Pessoal, nós estamos instalando mais uma caixa d'água hoje aqui em mais uma residência. Acabamos de fazer a conexão, já fizemos a base aqui, como eu estou mostrando aqui. Aproveitamos a tubulação antiga da residência, porque a cliente não queria gastar muito com conexões para fazer um sistema completinho, né? E eu quero aproveitar para mostrar para vocês a questão do suspiro, né? Caixa não pode ficar sem suspiro, tá? Vejam que aqui, como a saída da água, tanto a entrada como a flange de saída, era do mesmo lado na caixa d'água, para a gente reaproveitar essa caixa d'água, nós tivemos que fazer um suspiro bem próximo aqui da flange de entrada, tá vendo? Aqui a flange de entrada. Vejam que eu fiz outro furo para fazer o suspiro logo aqui do lado, tá? Não tem necessidade de você fazer a entrada de um lado e o suspiro do outro, tá? Porque suspiro não tem pressão, é só para sair o ar da tubulação, ok? Então nós fizemos aqui o suspiro do lado, fiz um furinho e fiz o suspiro aqui do lado. Lembrando que também eu deixei o suspiro sem registro, tá? Olha, mostrando para vocês que está aqui a flange de saída do tubo 50, deixamos aqui o T com 3,4 e fiz o suspiro sem registro, porque a cliente não queria gastar com registro, né? Para sair mais em conta aí a instalação dessa caixa d'água, na verdade aqui é uma adequação, né? Que estava sem pressão na residência. Então nós fizemos aqui o suspiro, olha, tá? Suspiro, aproveitamos toda a tubulação velha, fizemos o suspiro aqui sem registro. Veja que não tem registro aqui de 50 milímetros, né? Mas o interessante, o importante é que a caixa fique com suspiro, para sair o ar que tem preso na tubulação, como vocês estão vendo aqui. Então vejam que aqui é a flange de entrada e aqui é a flange do suspiro, ó, tá? Fiz o furo aqui próximo da flange aqui de entrada, não tem problema nenhum, porque aqui não tem pressão. Aqui é só para o ar da tubulação sair da tubulação, melhorando aí a pressão da sua caixa d'água, tá? Então vejam que eu fiz o furo pertinho, não tem problema nenhum de fazer o furo do suspiro ou do ladrão, tá? De qualquer tipo de escape aqui do lado, sem ser no local indicado pelo fabricante, beleza? Na verdade aqui é uma adequação, né? Que estava sem pressão na residência. Então nós fizemos aqui o suspiro, olha, tá? Suspiro, aproveitamos toda a tubulação velha, fizemos o suspiro aqui sem registro. Veja que não tem registro aqui de 50 milímetros, né? Mas o interessante, o importante é que a caixa fique com suspiro para sair o ar que tem preso na tubulação, como vocês estão vendo aqui, tá? Então já terminamos aqui a instalação, já vou ligar aqui o registro. Todos foram reaproveitados, tá? Vamos ligar aqui o registro. Vejam que já está saindo água aqui na torneira de boia, né? Vamos esperar encher para a gente ver a tubulação de saída, né? Que é essa flange aqui de saída, beleza? Então pessoal, nós acabamos de instalar a caixa d'água com suspiro, né? Nós fizemos a instalação do suspiro na caixa d'água, porque nessa residência a água da caixa não tinha pressão para acionar o chuveiro, né? Então nós fomos chamados aqui, acabamos de instalar a caixa d'água. O barulhinho aqui é da água de entrada da rua. E vamos mostrar aqui, essa torneira é da caixa d'água e essa torneira é direto da rua. Então eu vou abrir aqui para vocês verem que a pressão da caixa d'água, e é porque ainda nem encheu a caixa, tá? Para vocês verem que está igual com a pressão da rua, olha. Vejam que não tem diferença, né? Porque melhoramos aí a pressão da caixa d'água com a instalação simplesmente de um suspiro, ok? Aproveitamos toda a tubulação antiga e fizemos apenas acrescentando o nível da caixa d'água e instalamos aqui um suspiro, beleza? Quero mostrar para vocês aqui que toda caixa tem que ficar com suspiro para melhorar a pressão aí, beleza? Então deixando essa dica aí para vocês, uma dica rápida aqui e mais uma instalação de caixa d'água, ok? Deixa aquele joinha para nós, se inscreva aí no canal e nos acompanha aí para apoiar a gente. Valeu, abraço, até o próximo!